Olá, estamos chegando agora com mais uma edição do seu programa Comunidade Urgente. E no programa de hoje você vai ver... Falta de iluminação pública causa insegurança e preocupação no bairro Anil, em São Luís. Bairro Cidade Nova, na área Itaquibacanga, na capital, não tem infraestrutura. O EMA lança editais para universitários se candidatarem a auxílios. E ainda, a urna com as relíquias de Santa Terra... Estão no Paranhão, que são ossos de um fêmur. Eu sou o Hélito Oliveira e o Comunidade Urgente já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Comunidade Urgente, na tela da TV Alternativa, canal 19.1 e também na internet. Eu começo o programa agradecendo a sua audiência, a sua companhia, mas também fazendo um convite muito especial. Você aí do outro lado pode participar do nosso programa. Olha, você pode enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de problemas aí da sua rua, do seu bairro ou da sua cidade. Manda pra gente 981-65-5127. A gente vai colocar no ar, cobrar dos órgãos públicos, uma resposta e uma solução aí pra esse problema. Você pode também pedir um alô, mandar um alô pra alguém, fazer uma sugestão de pauta, um elogio e também, se quiser, uma crítica construtiva. Fique à vontade pra participar. 981-65-5127. Participe com a gente. Olha, a gente começa o nosso programa hoje falando da falta de iluminação pública em ruas do bairro Anil, em São Luís. O problema tem provocado sensação de insegurança aos moradores do bairro e aos estudantes do IEMA Unidade Plena Rio Anil, o antigo Sintra, por conta da escuridão. Nas ruas Nova e 1º de Maio, ali nas proximidades do IEMA Rio Anil, as lâmpadas de alguns portes não acendem, como mostram essas imagens aí, que foram encaminhadas ao WhatsApp da TV Alternativa. O trecho fica bastante escuro, olha só. Com isso, aumentaram os assaltos no local. A população está pedindo providência. Está aí, situação preocupante. As pessoas que moram, que passam, que estudam ali naquela escola, estão assustadas, temerosas. Porque nessa escuridão aí, quem gosta são os criminosos que praticam assaltos, roubos. Então, a polícia, aliás, a prefeitura precisa observar esse detalhe e enviar uma equipe para ver o que está acontecendo lá, se as lâmpadas estão queimadas, o que está acontecendo. Porque tem muitos portes ali, mas poucos com a lâmpada acesa. E isso está causando aí um grande cômodo para a população do bairro Anil. Agora, a gente fala da falta de infraestrutura nas ruas do bairro Cidade Nova, que fica na área Itaquibacanga, em São Luís. Por lá, as ruas estão sem asfalto e com muita vegetação. Olha isso. De acordo com os moradores, em fevereiro deste ano, o prefeito Eduardo Braide esteve reunido com a comunidade e prometeu asfaltar as ruas do bairro. O prefeito, também ali na oportunidade, prometeu uma linha de ônibus para atender a demanda do local. Mas, até agora, nada foi feito e a população está reclamando. Pedindo o apoio aqui do Comunidade Urgente para que a prefeitura de São Luís possa asfaltar as ruas. A que você está vendo aí, a gente está sem o nome dela, mas é apenas uma de tantas ruas aí do bairro Cidade Nova, né? Ali na região Itaquibacanga, que está sem nenhuma infraestrutura. Fica complicado, principalmente agora no período chuvoso. Olha, no próximo bloco você vai ver Centro de Saúde Laura Vasconcelos, na Estiva em São Luís, passa por reforma. E ainda o EMA lança editais para universitários se candidatarem a auxílios.